Música Ora, sejam bem-vindos então para o episódio número 12 de Remember Me Semana passada tínhamos ficado com a missão de ir à sala do Bad Request Para ver as memórias dele E é o que estamos a fazer Encontro um caminho alternativo para o andar superior É o que me diz aqui Que a minha alternativa para o andar superior É o elevador Cá está, estamos elevador Acho que era esta Vamos abrir a porta Oi, não abres Abre sim senhora Não abre nada Alguma coisa temos de fazer Será que fechando esta porta A porta já abre a porta do... da cela Estou indo, Bad Estou indo para te encontrar Cá está as memórias do Bad Request Ou para ter ninguém Vem cá eles do Bad Request Está em alguém estão todos ali Maligar A barriga Oh да E agora mais um bolo Corrompemos então aqui a transferência do bad request. Lá está a cela. Vamos então despar para aqui. E agora sim. Bora e vamos abrir a cela. Não entendo, está mesmo por completo para os vistos. Não, não parece que tinha estado por completo. Era só o primeiro disparo. Ah pois é. Salta! Ora então. Temos caminhos alternativos. Se calhar vou passar para aqui. Aqui não se faz nada. Opa! Outra! Linda menina! Que slots. Ataque eu! Ataque eu! Não estou remunerado! Ataque eu! Não estou deixando acertar! Ataque eu! Agora adoro. Ataque eu! Ataque eu! Ou para que eu estivesse aqui a outra? E quem está a tirar a Virgina? Isto volta a cair e eu tenho de andar para alguns lados. Linda Nilan, linda! Linda menina! Para que isto se mova como quer, não? Oh não! Ah, movemos outra cela? Elas estão-se a juntar? E o Bad Request? Oh, meu Deus! O que eles fizeram para você? Linda. Minha irmã perdida. Isso é o que eles estão preparando para você quando eu te saquei daqui. Está mal. Nós temos que parar isto! Extrata a sua memória. É o único jeito. Desculpe-me, irmão. Esta vez estou indo para a sua cabeça sem o que eu faço. Desculpe-me, irmão. Tenho que roubar então. É verdade. A tua memória. Se não, eles roubam. Mas não há nenhum de ele. Só... Memórias estrangeiras. Eles derrotaram tudo antes do seu lockup. O resto não é mesmo que ele. Este é o procedimento standard aqui. Estou levando-o comigo. Memória de capacidade não viável. Começando o transferimento do subjeto para os pincelos sanitizados. Bad! Eu tenho que sair Bad! Desculpe-me sair daqui! Você não pode fazer nada para ele, aqui e agora. Segue as lembranças que você só pegou. Eles vão te levar ao Dr. Quaid. Ele é o que você precisa de começar. Então... Você é um pesquisador de memória também. Ah, claro. Você não está de acordo com o teu amigo, Nilin. Mas, mas... O que você faz para ele? Fina! Uou Afaste-se Eu me afastei Transferência de Mento Ok Transferência de Mento Pelo meu controle, você vai deixar a sua própria myopia de individualidade e descubra o grande oceano de resíduos cognitivos. Eu sou você. Eu realmente sou. E é o que eu vou fazer? Cadeira médica? Vamos chamar cadeira médica? Não? Tenho de jogar alguma coisa lá em baixo. Senão a cadeira médica daqui depois não vai. Socos no ar não dá, velhote. Não dá. Está fechadito. Não. Tenho de jogar para cima. Tem-me de ativar alguma coisa. Ora, memory, ok. Ah, menos fogo. Vocês não... Jesus. Começava a filmar meus gays mais, pá. Toma. Iis me acertando. Estão me acertando mais, pá. Estão me aguiando. O que é que vai haver? Haha, pensei! Toma! Pabingo Mais uma memória então do Godre Quest Ah! Não deixe a dor de te esforçar. Daqui a pouco podemos supressá-lo por atingir direto em direitos em direitos diferentes. Comfortável para nós ambos. Não é? Estão mudando os prisioneiros em correntes e depois os prisioneiros em animais domésticos. Estão a transformar os prisioneiros em animais domésticos. Estão a transformar os prisioneiros em animais domésticos. Quai! O que é um diabo? Realmente monstros cronominos. E o Dr. Quaid é riddled com glitches. Este cara não merece viver. Este cara não merece viver. E vamos ver se conseguimos fazer mesmo isso. Ou! Aumento de foco. Ok. Já que aumentou o foco eu podia abrir a pistana. Estou meio perdido, velhote. Estou meio perdido. Aqui não há nada, né? Então, vamos fechar a porta. Energia dá sempre bem. Sempre bom. E agora isto não abre, né? Será que temos de abrir parte do lado de baixo? A impressão que sim. Que era aquela portasita. Exato. Vamos abrir a cadeira médica. Que ela vai-lhe sempre abrir portas. Ah, mas a cadeira médica está aí para baixo, man. Não, pá. O que é que a cadeira médica vem para cima? Como é que eu vou fazer isto? Hã? Diz-os-me como é que eu vou fazer isto? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-e-t-t-e. Vamos novamente então aqui. Não acredito que tinha só aqui saiba para isto. Hum... Hum... Se calhar tem de entrar aqui dentro, não? Afaste-se. Eu afaste-me velhote. Ai, eu muquei na área. Ah não. Para mesmo. Vá, ok. Ainda lá, vá. Transferenciamento. Por favor, afaste-se. Faz-se o ti. Exato. Temos de ir um pergunto correto. Ah, pronto. Silencio! Silencio! Ele te disse! Ele morreu duas vezes! Ele... Ele morreu duas vezes! Oh! Meia na boca! Oi! Isso! Vou recuperar aqui uma energia agida que estou bem por usar! Estes Slippers! Vamos levar bem nessa boquinha! Vamos levar bem nessa boquinha! Pais favor! Sai uma pera para a mesa 5! Sai outro selo! Sai outro selo! Oi! Toma! Isto me acertando isto! Pronto! E agora? Como é que vou fazer isto? Memorize e tal! Mais uma memória que uma lembrançazita do Bad Request! Não me amou a lembrança não senhora! Catalogando testes! Catalogando testes! Please be patient! Subject number 84217! Bad Request! Memory Hunter! Transfer autorizado! Não há mais nenhum sítio para se ver não! Não há mais nenhum sítio para se ver! 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 Não há nenhum sítio para se ver! Não há nenhum sítio para se ver! Subject number 84217! Bad Request! Memory Hunter! Transfer autorizado! Nós vamos ver um sítio para se ver! Exatamente! Eu acho que isto poderia ser o começo de uma bonita francesa! Estava-se mesmo a ver! Atenção, todos os laboratórios! Não seguirem o Dr. Quaid nesta distância! Você não consegue decidir nada! Não há nenhum sítio para se ver! Sébastien! Escute-me! Reconversão é um impulso! Estou convencida disso agora! Encontrar personalidades nesses pensamentos perdidos, não poderia ser uma solução satisfeita! Se eu parar agora, milhares de Reapers vão de repente regressar ao seu estado inicial! Reconversão! Temos que parar isto! Não. Não, não. O que foi isso? Ah... Subjeto número 84178, Nilin, Errorist, transferido autorizado. Esta sala... Estas cores... Estou a ter memórias do que se passou comigo. O que é que eu vim? Se bem se lembram do episódio 1. Oh... Este é o lugar que me tentaram desmantelar. Eu vou ativar aqui isto. Vim, flashback. Eu só fiz uma olhada de mim. Este lugar é o caudão do diabo. Talvez não seja tão ruim que você esqueceu o que você passou aqui. Ei... É você que me derrubou neste caos no primeiro lugar. Eu nunca poderia ter pensado por isso. Certo disse, irmã. O que realmente importa é parar o Dr. Coelho. E que nunca se vai fartar de agradecer por ele me ter ajudado. Abrir a porta. E já cá estive aqui. Se bem se lembram no início que estávamos numa fila aqui. Para ser... Olha, cá está. Dr. Coelho. Ah... Memória, Hunter. Certo no tempo. Temos fight dance então. Oh... Toma. Pima. Hã? Quem é este? Ou esta? O que é isto? O que é isto? Era um Leaper, que amigo. Vou usar as carrucelagens mas é. Eu vou já matar aqui um. Já aqui a fiembra-a nestas. Exatamente. Toma um aqui é para prenderes. Ah não. Não te me fez comigo. Tente-a! Vá tudo. Vá tudo. Vá tudo. Vá tudo. Vá tudo em casa. Vá tudo. Vá tudo. Vá tudo. Não, não vou usar nenhuma. Não... Não, não vou usar nenhuma nenhuma. Não. É importante. Vá tudo! Não, não basta. Vou guardar o Sansan para matar aquele guarda que me faz perder energia. Cá está. Com a amuflagem. Já foi. Era o mais difícil. Este agora vai bem. Quem sou eu? Você pode matar. Ele está bem. Não. 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 Olar. Posts. Oi. Posts também. Há outro? Não. Não. Eu acho que vai ficar melhor! Estou mais controlado. Sai uma explosão. 14 segundos. E cá está. Uma desvagem. É já este. Pau! Menos um. Puxa! Diga meu pé! Vá pra você agora! Neste lugar. Você será desesperado, cara! O que você fez? Lá! Lá! Eu acho quem vai sentir algum dolorido. Que é isso? Que é isso? Vamos lá defembrar neste. A ganhar um bocadinho de energia. Como tu achas? Cá está. E esta já era. Pão! Manda pistais, velhote! Pão! Johnny Green Teeth está aqui. Eu já lhe disse. Johnny lembra muitas coisas que outros preferiram esquecer. Que me ajudou. Era o Johnny Green Teeth. Era suposto agora. Rastreamos o Dr. Quaid. Vou deixar isso para o próximo episódio. Domingos às 8 da noite. Aqui no vosso canal. Temos Remember Me. Para a semana será o episódio número 3. Que iremos então rastrear o Dr. Quaid. Que foi o único que não viámos neste episódio de hoje. Deixem o vosso feedback. Sugestões. Os vossos comentários. Terei todo o prazer em vos responder assim que possível. Para quem gostou do vídeo. Façam um likezinho. Partilhem nas vossas redes sociais. E se não subscreveram o canal. Subscrevam porque é gratuito. E até para a semana pessoal. Fui! Tchau! Tchau!